Jornal da Manhã. Segunda Conferência Missionária do Estado do Rio Grande do Sul da Igreja Assembleia de Deus Madureira. O tema, o amor é maior. Dias dois e três de setembro em Paro Bé, ministrando a palavra de Deus, pastor, Elson de Assis. Segunda Conferência Missionária do Estado do Rio Grande do Sul da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Dias dois e três de setembro em Paro Bé. A partir das dezenove horas, Rua Colômbia, número dez, Centro de Eventos Madureira. Esperamos.